Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje vamos adentrar em um tema fascinante e repleto de significados profundos, o início do terceiro templo e as novilhas vermelhas. Você já se perguntou qual o papel dessas novilhas vermelhas na profecia bíblica? E como isso se relaciona com os eventos atuais e as últimas atualizações sobre o terceiro templo? Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões. Antes de mergulharmos nesse assunto, gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e ativarem o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixem o seu like se estiverem gostando do conteúdo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens edificantes como essa. E para aqueles que desejam apoiar o nosso ministério financeiramente e contribuir para podermos continuar trazendo conteúdos de qualidade, saibam que vocês podem fazer sua gratificação via Pix, utilizando o e-mail. Qualquer valor é muito bem-vindo e será utilizado para manter este canal funcionando e abençoar outras vidas ao nosso redor. Para embasar nossa jornada de estudo e reflexão sobre o início do terceiro templo e o significado das novilhas vermelhas, vamos nos apegar à palavra de Deus, como está escrito em Isaías 56, 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este versículo nos lembra da importância espiritual e do propósito divino por trás da construção do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Senhor, que transcende fronteiras e abraça a todos os povos. Que este versículo nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda dos eventos proféticos que estão se desdobrando e a nos aproximarmos ainda mais do coração de Deus. Vamos prosseguir em nossa jornada confiantes na sabedoria e na orientação que encontramos na palavra de Deus. Acompanhem conosco enquanto exploramos essas verdades juntos. Olá, paz e graça a todos. Sou o profeta, pastor Marconi Silva e hoje vamos adentrar em um tema de extrema relevância. As novilhas vermelhas e o terceiro tempo. Você sabe qual é a conexão entre esses dois elementos? Deixe-nos comentários o que você já sabe e quais são as suas dúvidas, pois estou aqui para compartilhar informações e aprendermos juntos. Quero trazer uma informação importante. As novilhas vermelhas já estão em Israel. Esse é um acontecimento significativo que merece nossa atenção e reflexão. A presença das novilhas vermelhas nos leva a considerar os desdobramentos proféticos relacionados à reconstrução do templo sagrado. Vamos explorar juntos as implicações espirituais e proféticas desse evento e como ele se relaciona com o cumprimento das escrituras. Fiquem atentos às próximas atualizações e vamos juntos buscar compreender os sinais dos tempos. Que o Senhor nos guie nessa jornada de descoberta e entendimento. Avante! Especialistas e líderes religiosos se reúnem em Israel para discutir os preparativos em torno do ritual. da novilha vermelha fundamental para a purificação dos fiéis e a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. O evento visa aprofundar o entendimento sobre os aspectos religiosos e práticos desse ritual que desempenha um papel crucial na tradição judaica. Israel está se preparando para sediar uma conferência de importância religiosa significativa. O Instituto do Templo de Israel planeja realizar um evento destinado a discutir os preparativos e procedimentos envolvidos no ritual da novilha vermelha. Este ritual é fundamental para a purificação dos filhos fiéis, permitindo-lhes superar as restrições de acesso à mesquita de Al-Aqsa impostas pelo Grande Rabinato de Israel devido a questões de pureza ritualística. A novilha vermelha é um elemento central nas profecias apocalípticas de algumas tradições religiosas, especialmente no judaísmo e no cristianismo. De acordo com essas crenças, a aparição de uma novilha vermelha sem defeitos é um sinal precursor do fim dos tempos ou de eventos significativos relacionados ao final dos dias. No judaísmo, a novilha vermelha é mencionada na Torá, no livro, de números, onde é prescrito um ritual de purificação que envolve a queima da novilha. Esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou, dizendo, fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, em que não haja mancha sobre a qual não tenha vindo o jugo. Números 19, 2. Este ritual é considerado necessário para a purificação dos fiéis e para a restauração da pureza ritual após o contato com os mortos. Acreditava-se que a realização desse ritual poderia preparar o caminho para a reconstrução do Templo de Jerusalém e o estabelecimento do Messias. O ritual da novilha vermelha está intrinsecamente ligado a profecias e interpretações religiosas que ecoam através dos séculos. A reconstrução do Templo de Jerusalém permanece como um tema de grande controvérsia, especialmente devido à ocupação do local por outras estruturas religiosas. No cristianismo, algumas interpretações das profecias do livro do Apocalipse relacionam a novilha vermelha com eventos que antecedem o retorno de Cristo e o julgamento final. Para alguns, a aparição de uma novilha vermelha sem defeitos seria um sinal do fim dos tempos e do início de eventos catastróficos descritos nas Escrituras. Embora essas interpretações sejam parte das crenças de algumas comunidades religiosas, é importante notar que são interpretações teológicas e não fatos comprovados. A relação entre a novilha vermelha e o fim do mundo ou dos tempos é principalmente uma questão de fé e interpretação religiosa. A novilha vermelha está intrinsecamente relacionada às discussões sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, um assunto de grande importância e controvérsia dentro do judaísmo. O Templo de Jerusalém é considerado o local mais sagrado na fé judaica e a reconstrução deste templo é vista por muitos como uma parte crucial da fé e da purificação judaicas. É importante ressaltar que, conforme os textos religiosos sagrados desses grupos, a data marcada para o ritual da novilha vermelha e sua subseqüente purificação coincide com o dia 10 de abril, que é o mesmo dia do Eial Fido. É uma celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã. Ela envolve etapas de oração e festa, essa sincronia de datas adiciona uma camada adicional de significado e complexidade ao evento, já que o Eial Fido é uma das celebrações mais importantes no calendário islâmico, marcando o fim do mês sagrado do Ramadã. A coincidência desses eventos religiosos pode gerar reflexões e discussões profundas sobre a intercessão e a interação entre diferentes tradições religiosas e práticas rituais. O ritual da novilha vermelha é essencial para a purificação dos fiéis, um ato sagrado que transcende o templo e as eras. A preparação das vacas vermelhas os fiéis, cuidadosamente selecionadas, e a idade mínima exigida são temas centrais do evento que se aproximam. Conforme prescrito nas escrituras judaicas, a novilha vermelha desempenha um papel crucial na remoção da impureza dos mortos, um requisito essencial para que os fiéis possam adentrar locais sagrados como a mesquita de Al-Aqsa. A conferência programada visa aprofundar o entendimento sobre os aspectos religiosos e práticos desse ritual, destacando a importância de cada detalhe. Um dos pontos de discussão central será o processo de preparação das vacas vermelhas destinadas ao sacrifício ritualístico. Estas vacas são cuidadosamente selecionadas e monitoradas de perto desde sua importação do Texas até sua estadia, no assentamento de Chilo, ao norte de Ramallah. Este local foi escolhido especificamente para abrigar as vacas e fornecer as condições ideais para seu cuidado e bem-estar durante o período de preparação para o ritual. A idade das vacas é um fator crucial a ser considerado. Segundo as leis religiosas judaicas, as vacas devem ter pelo menos dois anos e dois meses para serem consideradas elegíveis para o processo de purificação. No entanto, é permitido que as vacas tenham uma idade superior a essa mínima. Rabinos proeminentes defensores da realização desses rituais estão entre os palestrantes confirmados para a conferência. Eles compartilharão seus conhecimentos e perspectivas sobre a importância e os procedimentos envolvidos no ritual da novilha vermelha, enriquecendo nossa compreensão e fé neste momento de preparação espiritual e sagrado. A construção do terceiro tempo é vista como um sinal do fim dos tempos, uma manifestação profética que ecoa através das eras. A passagem do Apocalipse 11, 1 ao 2, é associada à reconstrução do templo em Jerusalém e ao período apocalíptico descrito nas escrituras, um momento de profunda transformação e cumprimento das profecias. O conceito do terceiro templo e sua construção estão envoltos em interpretações e crenças teológicas dentro de diversas tradições religiosas, particularmente no judaísmo e no cristianismo. Para muitos, a reconstrução do templo em Jerusalém é vista como um presságio da vinda do Messias e do fim dos tempos. No cristianismo, especialmente em algumas interpretações do livro do Apocalipse, o terceiro templo é frequentemente associado à figura do anticristo e ao período de tribulação descrito nas escrituras. Embora essas crenças não sejam universais e variem entre diferentes grupos e denominações religiosas, a ideia do terceiro templo e suas implicações escatológicas continuam a influenciar as visões religiosas e as expectativas sobre o futuro. No livro do Apocalipse, a passagem que, geralmente, é associada à construção do terceiro templo e aos eventos apocalípticos, é encontrada em Apocalipse 11, 1 ao 2, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e um anjo estava em pé, dizendo, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram ponto, mas deixa o atrio que está fora do templo, e não o messas, porque ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência à reconstrução do templo em Jerusalém, bem como à presença do anticristo e ao período de tribulação descrito nas profecias apocalípticas. Vale ressaltar que, conforme a tradição desses grupos religiosos, a data para realização do ritual da novilha vermelha e sua subsequente purificação está marcada para o dia 10 de abril, coincidindo com o Eialfid. A conferência, promovida pelo Instituto do Templo, representa um marco importante na preparação e discussão desses rituais religiosos significativos. Ela reúne especialistas, rabinos e interessados para compartilhar conhecimentos e discutir os aspectos práticos e teóricos relacionados ao ritual da novilha vermelha. Estamos vivenciando um momento de grande importância e significado espiritual onde os eventos atuais estão se entrelaçando com as profecias milenares registradas nas escrituras sagradas. A preparação e discussão em torno do ritual da novilha vermelha e a reconstrução do terceiro tempo não são apenas acontecimentos isolados, mas sim partes de um quadro mais amplo que aponta para o cumprimento das promessas divinas e para os desdobramentos do plano de Deus para a humanidade. É impressionante ver como as tradições religiosas, especialmente o judaísmo e o cristianismo, convergem em certos pontos como a importância do Templo de Jerusalém e o significado simbólico da novilha vermelha. Esses eventos não apenas despertam nossa curiosidade histórica e religiosa, mas também nos desafiam a refletir sobre o significado mais profundo da fé e a importância da espiritualidade em nossas vidas. A coincidência de datas entre o ritual da novilha vermelha e o Eialfita acrescenta uma dimensão ainda mais profunda a esses eventos, destacando a complexidade e a interconexão das práticas religiosas em um mundo cada vez mais interligado. À medida que contemplamos esses temas, somos lembrados da necessidade de buscar a verdade, de nos aproximarmos de Deus e de nos prepararmos espiritualmente para os desafios e acontecimentos que estão por vir. Que possamos aproveitar esse tempo de reflexão e estudo para fortalecer nossa fé, buscar a sabedoria divina e nos dedicarmos ao serviço de Deus e ao amor ao próximo. Que o conhecimento e a compreensão que adquirimos através desses eventos nos inspirem a viver vidas de integridade, compaixão e serviço, refletindo os valores eternos, fundamentais para uma humanidade mais justa e harmoniosa a ponto que possamos permanecer vigilantes, atentos aos sinais dos tempos e comprometidos em seguir os caminhos do Senhor em nossa jornada espiritual. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a esta reflexão tão importante e significativa. É inspirador ver como tantas pessoas estão buscando compreender e refletir sobre as profundas questões espirituais e proféticas que envolvem o ritual da novilha vermelha e a reconstrução do terceiro tempo. É essencial reconhecer que esses assuntos não são apenas mais acadêmicos ou teológicos, mas tem o potencial de transformar vidas e moldar o curso da história humana. A preparação cuidadosa das vacas vermelhas, a interpretação das profecias bíblicas e o significado simbólico desses eventos nos convida a mergulhar mais fundo em nossa fé e a buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para nossas vidas. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, além das interpretações teológicas e das discussões sobre os eventos futuros, nossa jornada espiritual também requer ações práticas e concretas. A mensagem do Evangelho nos chama a vivermos vidas de de amor, justiça e compaixão a sermos instrumentos de paz e reconciliação em um mundo cheio de desafios e conflitos. Por isso, é fundamental que, além de estudarmos e refletirmos sobre esses temas, também coloquemos em prática os princípios e valores que eles nos ensinam. Que possamos ser agentes de transformação em nossas comunidades, levando esperança e luz onde houver escuridão e desespero. Agradeço novamente por sua participação e interesse neste assunto tão relevante. Se este vídeo foi significativo para você, não hesite em se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Se sentir o desejo de apoiar financeiramente este ministério, saiba que sua contribuição é muito valorizada e será utilizada para continuar levando mensagens edificantes e inspiradoras para mais pessoas ao redor do mundo. Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual e que vocês continuem cultivando um amor que perdura para sempre. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.